Olá meninas, tudo bem com vocês? Ninhas, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre cabelos porosos. Meninas, tem uma amiga nossa aí que falou, Marily, passa dicas sobre cabelos porosos. Meus cabelos estão ressecados, estão porosos. É a Maria. Beijo, Maria. Gente, meus cabelos, eu já tive nessa fase aí, os meus cabelos porosos e ressecados, quando eu tindia os meus cabelos. Não quero dizer que necessariamente seja a tinta a causa da porosidade, o ressecamento do cabelo dela. Mas existem vários fatores também. Tem fatores também genéticos, que a pessoa já nasce com aquela porosidade nos cabelos. Então a porosidade nos cabelos não é bom, não é legal. Qualquer coisa que você faz no seu cabelo, é como se você não tivesse feito. Quando eu tinha muita porosidade nos meus cabelos, estava de tudo, complexo. Coisa nos meus cabelos, hidratações, todas as receitinhas. Quando eu lavava os cabelos, os cabelos estavam as mesmas coisas. Então, gente, eu tenho que falar pra vocês. O que pode estar ajudando vocês que tem esse problema de porosidade, de cabelo e ressecamento? Evitar o uso excessivo da chapinha, do secador. Também muita exposição ao sol. Se você for sair de casa, usa um protetor solar também nos cabelos. A gente cuida só da nossa pele e esquece dos nossos cabelos, das nossas madeixas. Eu nem gosto muito de sair do sol, porque quando sai do sol, eu já percebo que os meus cabelos já ficam um pouquinho mais de secar. Procura lavar os cabelos com o shampoo apenas na raiz, massageando bem a raiz. E as pontas, gente, você não passa o shampoo, mas vai só descendo com as espumas. Pode estar fazendo reconstrução sempre no seu cabelo. O certo é você fazer um cronograma capilar certinho aí. Hidratação, humectação, nutrição. Aí seus cabelos vão chegando no que você vai querer. Usa também sempre, que eu gosto de estar usando, que me ajuda bastante. As receitinhas de vinagre de maçã, queratina, humectação. Você pode fazer humectação com óleo de rício, óleo de argã, óleo de jaborandi, óleo de azeite de oliva, tá bom? Então tem vários óleos, óleos de coco. Então você faz um cronograma capilar. Beijo, Deus abençoe a vocês pelo carinho. Fiquem aí até o final do vídeo, que eu vou dar a receitinha pra vocês verem. Que é bem prático e é bem eficiente para as nossas madejas, tá bom? Vou deixar duas receitinhas pra vocês aí. Meninas, uma das sugestões que eu vou dar pra vocês, pra vocês estarem potencializando o creme de hidratação de vocês. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de creme de hidratação, né? É um pote de um quilo, mas eu já usei ele na metade. Então eu vou estar utilizando esse aqui, ó. Arovitel, né? O Arovite. É a vitamina A e vitamina E. E vou estar utilizando também aqui broto de bambu. Que é essa daqui, ó. Brilho da seda, tá? Hidratação capilar. Então aqui eu vou quebrar e vou estar colocando. Uma dica pra quebrar isso daqui, gente. Usa um pano, tá? Vou pegar um paninho aqui, ó. Ó. Você vai fazer assim, ó. Pra você não se machucar. Aqui eu vou colocar aqui dentro toda a vitamina. E essa vitamina aqui que eu vou estar utilizando no meu cabelo. Tem pessoa, gente, que tem problema de saúde, o cabelo fica ressecado. Daí, o que que acontece? A pessoa toma remédios, medicamentos fortes. Esses medicamentos fortes vem, a tendência dele é ressecar. Você percebe quando, pela unha. Tem pessoas que tem as unhas quebradiças. Mesmo as coisas acontecem com o seu cabelo. Então, é, o problema tá interno, né? Então, você tem que fazer um tratamento interno também. Procurar um médico, né? E falar pra ele sobre tudo que tá acontecendo. Além de você estar fazendo as misturinhas. Pra tá te ajudando aí no... Na reconstrução do seu cabelo. Tá, aí eu fiz, potencializei meu creme. Então, agora eu vou ensinar uma receitinha pra vocês. Básica que você pode estar fazendo. Além do uso diário. Essa vitamina você vai estar usando, né? Todas as vezes que você for lavar os seus cabelos, você pode estar utilizando. Uma receitinha que eu vou estar passando, você pode usar uma vez por semana. Ou a cada 10 dias, que é o de vinagre de maçã. Então, meninas, como é o creme potencializado. Agora eu vou mostrar pra vocês uma hidratação. Você pode estar usando assim. Fazer hidratação, ele já tá pronto, tá? Aí, quando você quiser fazer uma reconstrução no seu cabelo. Você vai pegar. Essa colher pequena aqui, eu vou colocar 3, tá? 3 de creme. Aí vai depender do tamanho do seu cabelo. Então, pra cada colher de creme. Vai ser uma colher de vinagre de maçã. O vinagre de maçã, gente. Eu sempre usei esse normal mesmo, tá bom? Mas aí vai da sua preferência. Tem que ser de maçã. Tá bom? Aí, ó. Vou colocar 3 dessa daqui. Opa. Não acho que eu ponhei demais aqui. Já foi as 3. Vocês entenderam, né, gente? Pra cada colher de creme, uma colher de vinagre de maçã. Aí você lava os cabelos. Deixa no cabelo mais ou menos meia hora. Aí depois é só enxaguar. Como de costume. E finalizar como você quiser. Então, meninas. Se vocês assistiram até aqui. É porque o vídeo foi interessante pra você. Então, vou pedir pra você deixar aquele joinha pra mim. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Dicas da Marili aqui. De tudo um pouquinho. Vou pedir pra você também compartilhar esse vídeo. Também vou gostar de saber se você gostou da dica. E se você tem uma dica boa. Pode deixar aí nos comentários. Pra mim saber também. Beijos suas lindas. Ficam com Deus.